Fala, gente. Bom dia. Esperar um pouquinho aqui. Não precisamos mais esperar. A gente coloca no chat aqui suas perguntas, suas dúvidas sobre a metodologia Ficube. Quantas pessoas são novas aqui ou quantas pessoas já são membros da comunidade? Pode colocar suas perguntas, suas dúvidas aqui no chat. Também pode liberar seu microfone, ligar seu microfone e falar qualquer coisa, qualquer dúvida. Como é que eu posso ajudar hoje à tarde? Eu fico tímido para fazer isso, viu, gente? E aí, Marcelo, como tá? Tudo bem, irmão? Beleza? Beleza. Pergunta, as dúvidas? Como é que eu posso ajudá-lo? No diário, se tiver uma correção de hoje, onde pode chegar. Dólar, ok? Vamos ver o dólar aqui. Vou mostrar a tela, tá? 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 Tchau, tchau! E aí Estão vendo minha tela aí? Sim. Tá. O dólar. Nesse sentido, dólar. Pode botar tudo pra cá. Se a gente imaginar onda 3 pra baixo. Tudo pra cá. Vamos ver 120 minutos. 120 minutos, 5.500. Vamos ver como 5.500 vai se comportar. Dólar. Mimas. Parece que ele quer fazer um pullback, né? 8 abaixo de 34. Pode chegar nos 144, nos 5.300. Pela PDPC. Se ele aqui vai fazer uma tampa 7.2 aqui. Pode até mais. Mimas simples, eu gosto dessa ideia aqui. Um pull 1 simples. Parece aqui, é um 5.300. 5.300, sim. O que é 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 o Está rodando um trade aqui no S&P 500. Por isso eu estou olhando para a minha tela aqui. Tem que ver se vai dar certo ou não. Diga aí, gente. O que mais? Day trade, correção para cima? Day trade de hoje? Dólar day trade de hoje? Essa é uma pergunta para alguém que está comprado e quer saber se vai conseguir pegar seu dinheiro de volta. Não estava com stop? Esse Day trade tem um repique para 82. 15 minutos. Gráfico de 5. Se fizer um repique, o máximo que você pode imaginar. Deixa eu ver as bandas. Ele pode continuar caindo aqui. Para 28. Para bola. Tem um pequeno repique. Sugere venda depois. Acho que vai continuar caindo. Price action está em tendência de ir baixo. O dólar continua. Sugere continuar. Caindo, sim. Prendeu? Ah, muito bom. Muito bom. Mestre, GGBR 4. 240 minutos. Não é um tempo Ficub, mas eu estou olhando. Pode olhar no diário, no 120. Nossa, o que é que você vê? GGBR? É, 4. É, 4. 120, quer subir. Tem que mudar esse menu aqui. 120 para subir. E... Aqui está uma decisão. Um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais para cima. Aí está uma decisão. Ok, obrigado. Nada. O que mais, gente? Bom, bom final de semana para todos. Quando você vem, vem já preparado, gente. Utilize esse tempo para esclarecer suas dúvidas, conhecer mais sobre a metodologia. Um grande abraço para todos. Bom final de semana. Obrigado, Cérebro. Nada, vou até o final de semana que vem. Bom final de semana. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.